Foi até mais gols, foi até mais gols, mas em cima de tudo foi um bom jogo, um bom espetáculo. As duas equipas estavam lutando para chegar na final, nós não conseguimos, o Petro passou, penso que marcou dois gols, mais que nós. Foi um ano para esquecer, saímos em cêntimo lugar no Gigabola, e a ideia era para chegar na final e salvar a época, nós não conseguimos. Vamos ver o que vai passar daqui para frente. O que é o trabalho do árbitro? O árbitro, eu penso que é uma pessoa, eu não gosto de falar muito dos árbitros, mas talvez o que está passando no Gigabola e na Taça da Rola, há sempre reclamações sobre o árbitro. Nós vimos que no jogo também estava um pouco inclinado, mas o futebol é isso, o futebol é em si, vamos continuar a trabalhar e vamos ver o próximo ano. Para não falar mais do árbitro, não gosto de falar do árbitro, não gosto de falar do árbitro. o futebol é em si. Bem, isso foi para animar mais. Para animar mais, eu penso que o futebol é isso. O Petro estava atrás de nós para tentar ganhar um jogo, hoje conseguimos, o futebol é isso, mas não precisava ir com arroz doce, não sei o quê. Arroz doce também faz mais dos mais velhos, eu penso que o arroz doce é para as crianças. Nós vivemos a ver o mal velho comer arroz doce para as crianças, precisamos disso.